Olá pessoal, tudo bem? Então, o Instagram agora lançou uma novidade aqui que é o modo noturno, né? Então algumas pessoas já estão recebendo essa atualização no seu Instagram, né? E eu quero mostrar pra você como que você vai fazer pra ativar, porque tem alguns requisitos que o Instagram tá pedindo ali, né? Pra acontecer essa atualização. Por exemplo, em Android tem que ser 10.0, né? O Android 10.0. E no iOS é o 13.0, tá? Então, mas eu vou mostrar pra você como você vai fazer pra conseguir ter o seu Instagram no modo noturno, tá bom? Então tá. Eu vou acessar aqui no meu celular mesmo, também tá mostrando pra vocês. Fica no modo mais fácil também pra vocês entenderem, né? Vou colocar pra mim gravar a tela. Eu vou colocar pra mim gravar a tela aqui. Tá? E antes disso, primeiro passo, vou pedir pra que você entre na Play Store, né? Ou do Android, no caso, o iOS também você pode buscar ali pra você buscar a atualização do Instagram. Você entra lá dentro, digita o nome Instagram e vai lá, vai aparecer a opção pra atualizar, tá? Você tem que atualizar teu Instagram. Se ele já está atualizado, não há necessidade, tá bom? Mas se ele não está, você tem que atualizar ele, tá? Porque essa última atualização saiu agora recentemente. Então, depois que você atualizou teu Instagram... Bom, vamos acessar aqui pra nós gravar a tela. Bom, depois que você acessou a tela, você vai fazer o quê? Você vai vir aqui em configurações. Eu vou... tô fazendo pelo meu celular, mas daí cada um se encontra no seu, tá bom? Você vai vir em configurações. E vai vir aqui, ó. Em tela, né? E aqui, você vai procurar por... Claro que cada celular tem as suas configurações um pouco diferentes um do outro. Você vai procurar o modo noturno, tá? Em modo noturno, você vai ativar. Depois que você ativou o modo noturno, você volta, vai lá no seu Instagram. Aproveitando, já vou mostrar como que ficou o meu no modo com o modo noturno, tá? Ele fica assim, dessa forma, né? Pra eu mostrar pra vocês que ele vai aparecer nesse estilo aqui, tá? Então, fica dessa forma aqui. Então, você já vai abrir teu Instagram. Ele, provavelmente, se ele já tem atualização e se atualizou e colocou em modo noturno lá, ele vai ficar dessa forma, igual, está bom ao meu. Mas, isso não vier a acontecer, eu vou estar mostrando pra ti, então, um segundo passo. Que vai ajudar você a fazer com que ele se torne, com que ele fique em modo noturno. Tá bom? Vamos lá. Então, você vai novamente em configurações, você vai vir sobre o dispositivo, dispositivo, desculpa. Você vai procurar aqui o número da versão do seu celular, tá bom? Você vai clicar sete vezes nele. Eu não vou clicar porque o meu eu já fiz, pra você entrar e se tornar um desenvolvedor. Tá? Você vai clicar sete vezes, ele vai dar a mensagem que você agora é um desenvolvedor. Então, você vai vir lá pra procurar onde está o desenvolvedor. Você vai vir aqui, vai vir aqui embaixo em sistemas, ou procura sistemas no seu celular. Sistemas. Vai colocar aqui, provavelmente vai aparecer aqui e por aqui. O meu eu vou clicar avançados e está aqui. Opções do desenvolvedor. Clicou em opções do desenvolvedor. Você vai vir um pouco pra baixo, vai pra procurar o modo noturno. Tá ok? Aqui, ó. O modo noturno. Pra vocês, vai aparecer sempre desativado. Então, você vai vir aqui, vai clicar e vai colocar sempre ativado. Ok? Sempre ativado. Colocou sempre ativado. Não tem erro, pessoal. É só ir lá no Instagram e ele vai estar desta forma assim. Vai se tornar preto. Ah, Osmar, mas mesmo assim não deu certo. Tudo bem. Vou estar passando pra ti, então, um aplicativo do qual ele vai tornar vários. Não só o Instagram, mas o Facebook e outros aplicativos que você deseja em modo noturno. Olha só que massa. Esse é um bônus, tá? Esse é um bônus. Então, vale a pena você já se inscrever no meu canal. Já se inscreve no meu canal porque toda vez que a gente faz vídeos tem novidade, hein? Então, tá bom. Vamos lá. O aplicativo aqui pra me mostrar pra você como você vai fazer sem erro, tá? Essas duas opções que eu passei tem que dar certo. Mas se realmente não deu certo pra ti, vamos lá. Eu vou mostrar o aplicativo, então, aqui, ó. É esse aplicativo aqui, ó. Admit. Você vai procurar ali na Play Store, tá? E você vai clicar nele e ele vai abrir assim, ó. Eu não vou mostrar como que ele funciona porque o intuito do vídeo é só fazer aqueles passos ali e mostrar o aplicativo que vai finalizar e vai fazer com que você consiga. Mas clicando nele, ele vai abrir assim, tá? Ele vai mostrar, vai falar aqui, ó. Os aplicativos e tal, tal, tal. Qual que é a tendência desse aplicativo? É reduzir a bateria, tá? Então, porque no modo noturno, economiza também bateria. Uma outra das... É outras vantagens também que o Instagram também se tornou, tá se tornando modo noturno pra economizar bateria e até mesmo pras pessoas que às vezes ficam acessando o Face e o Instagram à noite. Então, pra mesmo até a questão dos olhos e tal, pra pessoa não perder o seu sono e tudo mais. Então, por isso eles estão fazendo essa atualização, colocando em modo noturno. Então, aqui você vai estar vendo como que faz. Vai estar tudo bem explicadinho esse aplicativo aqui, tá? Você pode entrar dentro dele e fazer todas as alterações que você deseja e ter personalização, tudo como você quer. Eu vou deixar na descrição do vídeo o nome deste aplicativo aqui, tá bom? Então tá, eu passei três passos pra você, pra você conseguir tornar teu Instagram em modo noturno. Sem erro, beleza? Vou deixar meu Instagram também aqui em cima pra que você me siga. Se você tiver alguma dúvida, pode me chamar no Instagram, tá? E pode deixar também o que você achou desse vídeo na descrição do vídeo. Se você tiver dúvidas também, né? E espero que você tenha gostado. Se gostou, já se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.